A semana começou e muitos motoristas foram pegos de surpresa com a interdição de alguns trechos na avenida Teutônio Segurado, que estão passando por obras. Para a realização da obra de recapeamento do asfalto, algumas faixas estão sendo interditadas e nesses pontos da avenida, que tem quatro faixas, é reduzida para apenas três. Para os motoristas, além do transtorno, essas interdições e desvios requerem ainda mais cuidado e atenção com o trânsito. Mas é por bem, né? A gente tem que aceitar e cumprir aí. Eu estava vindo aqui, eu sou de Brasília, eu estava vindo aqui para a Praia do Prado, ficou até difícil para chegar nela, esse acesso. Está um pouco complicado, mas tem que passar por cima, né? A nova camada de asfalto é uma obra do governo do estado com o município de Palmas e será aplicada nos dois sentidos da avenida. E a liberação de cada trecho será de acordo com a secagem do asfalto. Nesse ponto da avenida Teotônio Segurado, de quem vem no sentido sul para o norte, a via está totalmente interditada e os veículos precisam pegar esse desvio para voltar para a avenida Teotônio Segurado do outro lado da obra. Essa interdição deve durar pelo menos cinco dias e após a conclusão das obras deste lado, a obra deve iniciar do outro lado da avenida Teotônio Segurado. A obra que é executada no cruzamento da avenida Teotônio Segurado com a avenida LO19 é de macro-drenagem e deve captar a água das chuvas que geralmente inundam quadras próximas à região. Essa obra iniciou em setembro de 2013 e o prazo de conclusão é março de 2015. 1 2 3 5 6 6 6 7 7 21 Obrigado.